Foi durante a operação com cães, na noite da última sexta-feira, os policiais encontraram um revólver e algumas buchas de droga dentro de um carro abordado na área central da cidade. A equipe de operações com cães estava em patrulhamento pela área central, visualizou um veículo transitando na contramão de direção, sendo então realizado abordar esse veículo, que estavam dois masculinos no interior dele. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ambos, porém no veículo havia uma quantidade de entorpecente, sendo do tipo maconha e também do tipo cocaína. Foi localizado duas porções, diante da suspeita de haver mais ilícitos no veículo, foi aplicado o cão de faro Thor, onde este encontrou, escondido embaixo do banco do veículo, um revólver calibre .32 com cinco munições intactas. Então, diante dos fatos, foi dado voz de prisão aos dois indivíduos, que ambos assumiram a propriedade da arma e da droga, e então esses indivíduos foram encaminhados até a quinta SDP para os procedimentos cabíveis. O veículo também foi notificado conforme CTB, ficou retido ao pátio do terceiro batalhão. Tchau. Tchau. Tchau.